O Caldeirão da Sorte, que eu tive a minha grande oportunidade, eu era o Caldeirão da Silva, ele deixava eu apresentar o programa com ele, e ele ficava de telemosa, que eu sentia em trono mesmo, né? Socava de pausa, deu pra perceber então, ele falou, um dia, se você tiver garra e força, você vai ser minha jurada. Passaram-se dois anos, eu fui pro Bozo, aí que eu fui ser jurada, mas aí foi... Ah, e com o Gugu? Com o Gugu também, eu era a garota táctica, e também fui telemosa do Gugu. Comecei com o Filme e o Gugu ao mesmo tempo, com o telemosa. E depois, em dois anos, eu fui pro Júri, e tô aqui, né? Tentando, pra cantar, ouro, pra cantar, não sei o que. E me diz uma coisa, quando você era criança, você já sonhava em ser um dia uma grande artista como você é hoje? Sempre, 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 sempre. Eu dançava em casa, eu ficava assim, na garagem da minha casa, tinha almejo, e eu não tinha dinheiro pra pagar a escola, e eu ficava dançando e sonhando, meu nome é Florina, né? Então eu ficava sonhando com o dia de hoje, como seria a flor, artista, né? Só desde criança que eu já era espiritada, eu só falava. Olha, aí você. Sou eu. Oi, eu sou o Alaventinha. Eu já era Alaventinha. Bem, Flor, foi um imenso prazer ter você hoje aqui com o almoço por esse bate-papo informal. Obrigada mesmo. Eu espero que você volte mais vezes. Mas hoje você não vai poder se despedir dos telespectadores sem antes cantar uma música pra todos os lados. Obrigada.